Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, falando a respeito de um curso que é uma das paixões da minha vida. Meu nome é Ana Cláudia Pompeu Raminelli, gostaria de dar as boas-vindas para vocês, que vocês se sintam bem acolhidos, bem-vindos à nossa live e que ela possa ser esclarecedora para vocês, incentivadora, né, até mesmo possibilitar a visão de uma nova área, um novo gás para a sua vida profissional, né, enquanto farmacêutico aí. Sejam muito bem-vindos. A partir de agora eu estou à disposição de vocês para as perguntas que vocês quiserem fazer, para os questionamentos que vocês quiserem fazer. Estou aqui acompanhando, né, ansiosa para saber se vão existir perguntas, né, interações entre nós aí. Eu sou farmacêutica, formada pela Universidade Metodista de Piracicaba, sou mestre em fármaco e medicamentos pela Universidade de São Paulo, especificamente na área de química farmacêutica, sou doutora em cosmetologia pela Universidade Federal de São Paulo e sou especialista também em manipulação de medicamentos e de cosméticos. hoje eu coordeno os cursos do Instituto Racine, que são aí o curso intensivo de práticas magistrais e o curso de pós-graduação de manipulação magistral. Além disso, eu sou coordenadora do curso de farmácia da Universidade Metodista de São Paulo. Então, essas funções que eu exerço hoje são funções dedicadas com muito amor em todos os dias da minha vida. E espero que, da mesma maneira que eu sou encantada por essa área, vocês possam se encantar também, já que vocês têm a possibilidade de fazer um curso maravilhoso, né, dentro do Instituto Racine, que é o curso de pós-graduação de manipulação magistral. Hoje estou aqui para falar com vocês a respeito desse curso. Esse curso está na sua vigésima segunda turma já, olha que maravilha, gente. ele tem a carga horária aí de 440 horas, sendo 380 horas só de temáticas técnicas relacionadas à parte de manipulação magistral. E 60 horas reservadas aí para a elaboração do trabalho de conclusão de curso. curso. É muito importante a gente mencionar aqui que esse curso é reconhecido pelo MEC, né, é uma especialização reconhecida pelo MEC. Ele tem o objetivo, né, aí de capacitar farmacêuticos, né, já que é um curso de pós-graduação, são farmacêuticos que podem fazer essa, esse, esse curso, né. Capacitar o farmacêutico para a manipulação de medicamentos e também de produtos dermatológicos relacionados. De forma que nós consigamos atender as prescrições de médicos, de nutricionistas, né, de veterinários, dentistas. Esse curso tem uma, uma parte dele só planejada aí para atender algumas temáticas específicas, né, especiais do curso. E algo também que é imprescindível a gente mencionar aqui, gente, é que o Instituto Racine, e na, na minha gestão como coordenadora desse curso, nós temos uma preocupação muito grande de que todas as informações que são passadas para os nossos alunos, né, eles sejam pautados em comprovação científica. Então, todas as informações concedidas ali pelos nossos professores têm essa preocupação de não serem somente modismos, né, de a gente seguir fashionismos que o mercado nos apresenta aí, mas a gente ter a ciência como centro, como norte, pra nós, é, levarmos até o nosso paciente, até o nosso cliente, um produto com segurança, com eficácia, que não confira risco à saúde dele e dos familiares dele. Tô aqui falando com vocês, mas tô acompanhando as mensagens, né, que a gente, que a gente pode receber aí de vocês, tá? Então, fiquem à vontade aí de vocês me interromperem no momento que vocês acharem cabível, tá, gente? É, a maioria dos nossos professores são mestres e doutores. E todos eles, é, mesmo os especialistas que nós temos também, docentes especialistas, todos eles estão atrelados à área magistral, seja na parte de desenvolvimento e pesquisa, seja na parte de consultoria, seja na parte acadêmica e na parte comercial. Então, todos eles estão inseridos aí no mercado, de alguma forma, no mercado magistral. Esse nosso curso, ele, como a gente falou, o objetivo dele, né, ele propicia informações de embasamento pro farmacêutico poder atuar no mercado de farmácia magistral, né? Então, a gente se pergunta aí, mas o que que esse curso contempla, né? Quais são as temáticas que a gente vai abordar? A gente permeia no nosso curso todas as formas farmacêuticas, as formas farmacêuticas líquidas, semissólidas, sólidas, de importância magistral, né? Lembrando que a gente não toca nas formas farmacêuticas industriais, tá? E, além disso, nós temos temáticas específicas, assuntos especiais relacionados ao dia a dia da farmácia magistral, que são aí assuntos extremamente relevantes, como a legislação, né? As boas práticas de manipulação e todas as legislações vigentes atreladas a ela, a parte de qualificação de fornecedores, a parte de indicadores de qualidade, a gente aborda também no curso, além de nós abordarmos, por exemplo, temáticas como manipulação de produtos dermatológicos voltados para o anti, como anti-envelhecimento, além disso, os antiacneicos, os despigmentantes, nós abordamos também assunto específico de fitoterapia, de medicamentos voltados especificamente para geriatria e pediatria, além de nós termos a abordagem de manipulação de produtos veterinários de forma geral. é lógico que a gente não consegue esgotar esse assunto na nossa pós-graduação, né? Mas ele traz uma boa base para o aluno sair dali, conseguindo manipular as principais bases e desenvolver os principais medicamentos aí relacionados à veterinária. Gente, o nosso curso tem muitas aulas práticas. Hoje, o mercado tem mudado muito, né? E para que a gente possa propiciar que esse curso possa chegar até os nossos confins aí, né? Em locais distintos e longínquos de nós aqui do estado de São Paulo, nós temos uma parte desse curso ministrado, teoricamente, via remota, então o aluno tem a possibilidade de assistir, olha que legal, né? O aluno tem a possibilidade de assistir às aulas ao vivo. Então, o professor vai estar ministrando lá no instituto a aula ao vivo, né? Corriqueiramente a gente fala isso, não nessa situação que nós estamos vivenciando agora da pandemia. Aí, a gente tem, então, o aluno podendo assistir ao vivo, via remota, então podendo fazer seus questionamentos para o professor, sem problema algum, e o professor interagindo tranquilamente com o aluno que está via remota. Inclusive, né? Com a situação de o aluno resolver exercícios via remota, né? E participar da discussão EAD, tá? Além disso, as aulas permanecem gravadas até o final, né? Do curso, até o final da da ocorrência do curso. E aí, todos os alunos, tanto os que querem, né? Participar presencialmente, que que tem essa predileção de participarem presencialmente, ou essa possibilidade, né? Tanto os que estão via remota, podem assistir novamente os temas até o final do curso. E, além disso, nós temos muitas aulas práticas. Então, o que a gente faz para possibilitar, né? A vinda desse aluno, até mesmo do exterior, nós temos alunos da Colômbia, de Portugal, nós temos alunos de vários locais aí que nós já recebemos. Então, nós temos, em um final de semana só, condensadas todas as aulas práticas, na sexta-feira à noite, no sábado o dia inteiro e no domingo o dia inteiro, tá? Para que o aluno venha uma vez só, naquele mês, né? E faça todas as aulas práticas. E é sempre assim, as aulas ocorrem uma vez por mês, tá? Num final de semana todo, uma vez por mês. Deixa eu ver se tem pergunta aqui, já, para a gente responder. Então, nós temos aqui uma pergunta aqui da Paula. Oi, Paula. Paula, Fernanda, Karen, Fernando, sejam bem-vindos. Eu vou ler aqui as questões de vocês, tá? Tem tema específico para o TCC ou pode escolher livremente? Ou trabalha em grupo, certo? Então, é assim, ó, nós temos alguns professores que orientam já o TCC no nosso curso. E aí, na verdade, os temas são livres, mas assim, sempre tem a predileção, né? De uma linha de pesquisa que aquele docente gosta de fazer. Se for o caso, é sempre o grupo conversar com o docente, né? Para verificar se o docente vai se interessar por aquela temática ou não, né? Mas não tem um tema específico, não. O que a gente tem, normalmente, são linhas de pesquisa que os professores têm predileção de trabalhar, tá? O trabalho é em grupo, sim, de duas a três pessoas. E a gente tem um trabalho escrito, que no nosso caso, do nosso curso, é no modelo de artigo. E nós temos uma data estabelecida já, que já é informada desde o primeiro dia, né? De aula, no calendário. Nós temos a data de apresentação oral do TCC, que é sempre no último final de semana que ocorre o curso, tá bom, gente? A Fernanda, ela perguntou aqui para nós. Posso fazer em EAD e ir somente nos encontros presenciais, quando são obrigatórios? Perfeito. Não só pode, Fernanda, como você deve fazer isso? Se você escolher o sistema EAD para você fazer o seu curso, você só virar no Instituto quando as aulas forem presenciais em caráter obrigatório, tá? Que isso coincide com a ocorrência das aulas práticas, tá bom? Gente, tem aula prática de todos os assuntos, tá? É muita aula prática. Aula prática de cápsulas, aula prática de comprimidos óleos dispersíveis, aula prática de transdérmicos, aula prática de veterinária, de ativos anti-envelhecimento, despigmentantes, anti-acneicos. Tem aula prática de formas farmacêuticas semissólidas em geral e eu queria falar um monte, um monte, um monte para vocês. A gente não consegue, mas vocês vão perguntando aqui. A Karin falou para mim, ó, esse curso tem atividades práticas ou de simulação? Como funciona? Karin, venha! Tem um monte de aula prática, tá? São muitas aulas práticas que vocês têm e vocês já ficam sabendo de todas elas quando vocês adquirem o curso. Porque quando vocês compram o curso, a gente já tem o calendário, né? Que é divulgado um pouco antes de iniciar a ocorrência das aulas aí, né? E aí você já vai ficar sabendo todas as datas que elas ocorrerão. Isso que é algo bem legal. Bom, Fernando, qual será a duração do curso? Fernando, aproximadamente 18, 19 meses que dura o curso. Então, por volta de um ano e meio, né? Isso sempre numa situação normal aí, né, gente? Porque essa situação que nós estamos vivendo agora, por exemplo, né? É lógico que as aulas práticas que a gente não conseguiu fazer agora, né? Porque isso aconteceu, elas serão feitas numa outra data agendada com muita antecedência para os alunos poderem se planejar até mesmo com passagem, hospedagem, tudo isso, tá? Eu estou atualizando aqui para saber se a gente tem mais perguntas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu atualizar o sistema, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Acho que não. Acho que foram essas as perguntas que chegaram todas praticamente juntas aqui. Gente, se vocês quiserem me mandar mais perguntas aí, fiquem à vontade, tá? Ó, enquanto isso eu vou falando para vocês mais algumas formas farmacêuticas que a gente manipula, que a gente tem a parte teórica, então sempre assim, tem a parte teórica e a parte prática, tá? Nós abordamos a respeito de fitoterápicos, nós abordamos a respeito das formas farmacêuticas não convencionais, então as gomas, os chocolates, nós falamos aí também a respeito de pirulitos, balas, óvulos supositórios, né? Que já são formas farmacêuticas tradicionais, não entram nas contemporâneas. Vamos ver se tem mais pergunta para nós aqui, ó. A Paula perguntou aqui para nós, pode falar um pouco sobre os docentes? E deixa eu só ver aqui a Karen. É outro assunto, então eu já vou... Eu já vou falar, vou ler a respeito da... vou esclarecer a Paula. Então, Paula, os docentes são farmacêuticos, a maioria deles é mestre ou doutor, tá? Eu tenho dois farmacêuticos só especialistas, mas que são as meninas dos olhos também, sabe? Não é porque eles são especialistas que eles não têm o mérito deles, o crédito deles, por quê? Porque eles têm uma expertise muito grande, né? Na área magistral. Então, os professores, normalmente, a gente tem aí a distribuição de temas por mês, por exemplo, né? Normalmente a gente distribui no curso temáticas diferentes no mesmo final de semana. Isso para tentar deixar bem flexível, bem diversificado, menos cansativo para vocês e para os docentes. Então, a gente coloca, por exemplo, uma parte de gestão de pessoas. Olha que legal, gente. No curso também tem esse aspecto, né? Gestão de pessoas, que é tão importante a gente ter uma formação, uma trilha para poder dar treinamento para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores, né? Então, a gente tem lá gestão de pessoas. Aí eu tenho formas farmacêuticas, um tópico de formas farmacêuticas líquidas. E aí eu venho com um outro dia sobre formas farmacêuticas semissólidas. Ou eu venho no outro dia com fitoterápicos, por exemplo. Com temas que a gente possa diversificar para renovar, né? Renová-los em relação aos assuntos. E aí os professores, eles preparam um material teórico a respeito da temática. Que não necessariamente seja só teoria, né? A gente fala um material escrito, né? E aí esse material é disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem do Instituto Racine para vocês. Então, vocês têm acesso a esse material. E os docentes vão abordando. Desde o início, o fundamento, as definições. Na pós-graduação a gente faz sempre assim. A gente sempre começa no fundamento, no histórico, sobre a temática. E aí sim, a gente vai aprofundando as temáticas até os casos mais corriqueiros. Os casos de maiores pontos críticos que a gente tenha de manipulação em relação aos medicamentos em geral. São professores, então, como eu falei para vocês, que alguns deles atuam na área acadêmica, né? Administrando aulas em universidades, em outras instituições de pós-graduação também, né? Alguns deles prestam consultorias para farmácias, né? E ainda existem aqueles que trabalham em laboratório fazendo desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento de formulações de cosméticos para serem colocados no mercado, tá? Então, são professores que têm formações, né? Alguns deles têm formação, além de ter a parte de medicamentos, né? Também têm a formação em logística, em administração, na parte de legislação, tá? Então, a gente sempre tem como meta, como objetivo máximo de colocar o nosso docente no lugar certo e onde ele se sente melhor para desenvolver aquela temática. Por isso, gente, que nós, por exemplo, passamos, né? Como coordenadora, eu sempre informo os meus docentes das temáticas que já foram abordadas naquela turma, o perfil da turma, né? Isso é muito importante para o docente se sentir mais à vontade, sentir-se bem onde ele está pisando, né? E, lógico, a gente tem que colocá-lo como peça-chave ali, onde ele se apresenta melhor, onde ele se desenvolve melhor, né? Paula, se você quiser saber mais alguma coisa, por favor, sinta-se à vontade em perguntar aí. A Karen perguntou para nós qual o público do curso se são somente farmacêuticos. Sim, esse curso é um curso de pós-graduação. Então, como pós-graduação, a área de atuação na farmácia magistral é para farmacêuticos. Agora, se você quer fazer um curso, você não é formada ainda, ou se você é química, se você é biomédica, se você é esteticista, se você é estudante do curso de farmácia, enfim. Eu quero saber mais a respeito da área de manipulação. Onde é que você vai se encaixar melhor? No curso intensivo de práticas magistrais. O curso intensivo de práticas magistrais, ele tem o objetivo exatamente de atender o público que não tem formação no ensino superior ainda, tá? E ele tem uma duração mais curta. Ele tem a duração de seis meses só, né, de temáticas sendo distribuídas aí. Não que sejam seis meses direto, tá, gente? Às vezes tem um mês ou outro que pula, mas a gente tem seis meses de aula, né, nele. E ele também, olha lá que legal, ele também tem teórica e prática, tá bom? Então, a Fernanda perguntou pra nós aqui, tem visita técnica? Tem sim visita técnica. Nós temos uma parceria com uma farmácia que é considerada a farmácia modelo, né, aqui em São Paulo, e que nós fazemos a visita técnica lá no final da ocorrência do curso, tá? Sempre prestes a terminar o curso, a gente faz essa visita técnica nessa farmácia, ok? Vou atualizar aqui a página de novo. Pra ver se nós temos mais perguntas aqui. Por enquanto, não chegou nada ainda pra nós. Então, eu tive uma pergunta aqui também, né, se no curso a gente tem abordagem de fitoterápico pra animais. Sim, quando a gente fala da parte da veterinária, né, a gente também aborda a parte de fitoterapia voltada pra veterinária, tá? A Karen perguntou pra nós quando ocorrerá a próxima turma. A próxima turma, eu vou pedir pra você, Karen, entrar em contato com o Instituto Racine, porque no Instituto Racine eles sabem exatamente quantos alunos já estão inscritos, mas normalmente, né, esses dois últimos anos aqui, o que tem ocorrido é de uma turma começar em março, abril, e a outra turma começar em agosto, setembro, tá? Então, a gente precisa saber se... se a gente vai ter uma turma começando agora em agosto. Eu vou pedir pra você entrar em contato com o Instituto Racine. Gente, anota aí agora, tá? Os contatos do Instituto. Então, vocês podem mandar e-mail pra cursos arroba racine ponto com ponto BR. Ainda, vocês podem mandar mensagem diretamente no direct do Instagram. Vocês podem entrar no site lá do Instituto Racine ou ainda pelos telefones. Por favor, anotem aí. 3670-3499 e o WhatsApp 96583 9044. Isso tudo lembrando que o DDD é 11, tá? Então, pra vocês saberem a respeito de valores, né, a respeito de início de turma, tudo isso, eu peço pra vocês fazerem a gentileza de entrarem em contato diretamente com o Instituto, tá bom? Mais alguma pergunta que nós vamos ter aí? Vou atualizar aqui de novo. Ó. Eu vou dar mais um minutinho, tá bom? Se vocês quiserem saber de mais alguma informação. Gente, além de tudo, vou contar isso pra vocês também. Todos os cursos no Instituto Racine contam com os tutores presentes nas turmas, tá? Que é uma forma de excelência de organização, né, que, na verdade, são alunos que passam por treinamentos e que passam a ser a ponte entre os alunos e a coordenação alunos e institutos. Então, por exemplo, ah, se você tá com dúvida se a aula vai mudar, por exemplo, se tem que mandar lista de exercício, se você, se o material foi postado, enfim, seja lá qual for sua dúvida, né, os tutores, eles têm aí, eles estabelecem grupos com os alunos, né, e passam esses, encaminham esses questionamentos pra gente conseguir se manter mais próximos de vocês durante toda a ocorrência do curso. Isso é muito importante porque vocês jamais vão ficar desamparados esperando resposta de e-mail, né, que, às vezes, pode demorar, porque, às vezes, a gente pode estar numa numa contingência contingência bastante grande. Então, os tutores aí são figuras extremamente importantes, né, pra gente agilizar os esclarecimentos que a gente busca, as melhorias. Eu vivo, né, todos os meses, todos os finais de semana que as nossas turmas têm aula, eu fico conectada online com as tutoras, né, que, por enquanto, eu não tenho nenhum homem como tutor, enquanto eu fico conectada, então, com as tutoras, durante todo o final de semana pra saber se tá indo tudo bem, se algo tá sendo necessário, se os alunos estão precisando de alguma informação, se tem algum assunto que você achou que seria contemplado dentro daquela temática e não foi, né? Então, a gente se mantém ao máximo conectados aí pra gente poder se fazer presente e de diminuir, né, as ansiedades, fazer com que o conhecimento evolua com tranquilidade, com leveza, tá bom? Então, esse é um meio muito, muito importante que eu queria mencionar pra vocês. E, nas aulas práticas, a gente, além, lógico, do professor ali acompanhando os alunos durante todo o tempo, as tutoras sempre estarão ali, né, então, o professor não abandona o laboratório em momento nenhum enquanto os alunos estão ali dentro. E aí, se a gente precisa de alguma coisa, de alguma informação, a uma xerox, né, qualquer coisa assim, as tutoras agilizam isso, né, os tutores agilizam a situação toda. Bom, gente, eu acho que nós não temos mais perguntas aqui, eu tô atualizando, mais uma vez. Então, eu vou agradecê-los, né, agradecer a todas as pessoas que fizeram, que estiveram conosco aqui, fazendo pergunta, mas também as que não perguntaram e estiveram conosco, e, além disso, as pessoas que vão assistir essa live depois, né. Muito obrigada pela atenção, agradeço infinitamente ao Instituto Racine e a oportunidade de estar aqui falando a respeito do curso de pós-graduação de manipulação magistral para vocês e agradecer a todos os nossos colaboradores que estão trabalhando absurdamente para que todo esse sistema remoto virtual funcione bem, né. Eu deixo um abraço virtual para vocês, cheio de carinho, né, e espero que vocês possam ser nossos alunos o mais breve possível e que todos vocês fiquem bem, tá bom? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.